Você quer seis frases que vão mexer com a cabeça do homem? Que você vai seduzir qualquer homem com essas frases? Você quer saber delas? Eu vou ter falado nos vídeos de hoje, mas eu vou ter falado muito mais coisas para que você entenda por que essas frases têm esse efeito na mente dos homens. Para quem não me conhece, sou florent, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque forte. Sou especialista em relacionamento, coach em relacionamento. Tem cinco anos que eu trabalho aqui no Brasil com relacionamento, com conquista e reconquista e eu trabalho também com dez anos com comportamentos humanos e o que faz que uma pessoa toma decisão. Eu trabalho com neurociência, com psicologia, com marketing. Marketing, ok, é para vender, mas tem muitas coisas que é neuromarketing que mexe com a mente dos homens. Quando eu cheguei aqui no Brasil, tem dois anos, eu percebi que as mulheres tinham muitas dificuldades, muitos conhecimentos que faltavam aqui no Brasil para ajudar as mulheres a ter 100% do controle do relacionamento, 100% do controle do homem. E por isso que eu decidi criar esse canal, criar essa marca, os segredos dos homens, onde eu vou te contar tudo o que você dever saber para ter 100% dos seus relacionamentos, controle dos homens e ter um relacionamento muito saudável, por fim, porque é muito complicador no Brasil. Então, se inscreve no canal, compartilha as vídeos, por favor, se você acha que eu posso ajudar umas amigas, sua mãe, qualquer pessoa que você conhece, mulher que você conhece, porque eu não estou ajudando os homens 100% para mulheres. Aqui embaixo, tem uns meses atrás, eu criei um webinar que explica porque você fodeu tanto com a sua vida amorosa, quais são todos os erros que você fez, mas eu explico também uma coisa que é muito importante que você não conhece, que são os ciclos do amor, que tem ciclos diferentes para uma mulher e para um homem. E eu explico também como você pode ter 100% do controle da mente do homem em uma aula gratis de 40 minutos, que vai te ajudar muito, muito, muito a entender e até as bases importantes, fundamentais para ter relacionamentos saudáveis. Então, pode se inscrever lá embaixo, tem um link, você clica aqui, deixa seu e-mail para que eu te mande o link da aula que foi registrada até uns meses atrás. Então, vamos lá, o que são essas seis frases que você precisa, você vai usar dentro das fases do relacionamento, tem um outro vídeo que fala das fases do relacionamento, mas quais são essas frases que vão mexer com a mente do homem, que você vai conquistar um homem só com frases. Você tem que entender que para criar um relacionamento, você tem que criar emoções. Essas emoções, você pode ter, vai funcionar muito bem de usar suas atitudes para ter esses relacionamentos, essas emoções do cara, o cara vai ter emoções com suas atitudes, mas você pode usar também as palavras. Então, você vai usar o ego da pessoa, você vai usar o controle, você vai controlar, você vai trabalhar, fazer ele trabalhar a imaginação dele, que é muito importante para um homem, um homem precisa muito de usar a imaginação dentro do relacionamento, e você vai criar um pouco de medo nele, que ele vai pensar que ele não tem a posse 100% de você, que você ainda é indecisa e você não sabe se você quer 100% desse relacionamento, vamos criar um pouco de rejeição na cabeça dele, que vai gerar uma obsessão. Se você vai lá no Instagram, você vai ver que tem um post que fala que a rejeição leva à obsessão. Muito interessante de você assistir esse vídeo também. Então, como você vai mexer com o ego da pessoa? Se você começa a falar demais coisas que vão massagear o ego da pessoa, ela não vai te valorizar. Então, nós precisamos que você é capaz de massagear o ego, que ele precisa disso no relacionamento, o homem, sem se entregar 100% e que ele acha que ele já ganhou você, que ele não precisa mais investir dentro do relacionamento. Então, o que você pode falar? Você pode falar, você está percebendo que você é único e que eu estou sentindo coisas interessantes com você, eu ainda não sei o que estou sentindo, mas eu gosto de passar momentos com você. E a maneira, a parte importante é que você fala que ainda você não sabe o que você está sentindo, mas é interessante, você gosta, você massageou, mas também você não se entregou 100%, então, o cara está lá, o que ela poderia pensar, ele vai querer saber, ele vai querer saber mais sobre isso, então, vai criar uma imaginação também, e o ego segurou ele, ele se sente mais seguro, porque ele sabe que você gosta. Outra frase que você pode usar, que é muito, muito, muito poderosa, você vai falar, sabe, o que eu gosto muito em você é essa coisa, mas você vai falar só uma coisa, ele vai falar, mas você gosta só disso, mas no mesmo tempo, você gosta muito disso, então, ele vai ser feliz, mas também, ele vai sentir que você tem um controle, porque você está falando o que você gosta nele, ele sente que você tem um controle, ele sente que você tem um controle emocional sobre o relacionamento, ele vai se sentir um pouco inseguro, mas, no mesmo tempo, seguro, porque você falou que você gostava dele, então, você sempre vai estar nesse jogo de manter ele com obrigação de ter seduzido, isso é muito importante. Então, essas coisas do ego, você entendeu, são duas frases, você pode falar, então, eu gosto muito disso em você, eu sou uma frase, ou, você é um único, eu sinto uma coisa, mas eu ainda não sei o que é isso, são dois casos. Agora, vamos mexer com a imaginação. A imaginação, você vai mexer assim, você vai falar umas coisas, tipo, e aí, o que que poderíamos fazer para intensivar nosso relacionamento e fazer ele mais incrível ainda? O que que poderíamos fazer para, sabe, você vai criar nele uma imaginação? O que que você gostaria de mim que eu faço para te fazer muito mais feliz? O cara, você vai obrigar ele a imaginar. Ele vai se entregar. E quando tem um relacionamento um pouco mais avançado, você sabe que ele está um pouco mais disponível para se entregar, você fala, sabe, eu me senti bem no relacionamento com você, eu poderia imaginar um futuro com você, mas, e você, qual seria o futuro comigo? Você coloca a responsabilidade nele de imaginar um futuro com você. Esse é muito poderoso. Então, aí, lá, você vai criar a imaginação, sempre criando um pouquinho de rejeição, colocando a responsabilidade nele. Esse é muito, muito poderoso. Agora, outra coisa, outro tipo de frase que você vai usar. Você vai usar uma frase para que ele tenha medo de te perder. Você vai falar, você sabe, a maioria das coisas que você tem, eu adoro passar momentos com você, eu adoro. Mas, também tem vezes, você tem uns comportamentos que eu não sei. Eu não sei se você realmente quer um relacionamento sério, saudável, que tipo de coisa você quer. Cuidado de não deixar ele pensar que você não quer investir dentro do relacionamento, mas você precisa sentir, fazer sentir, colocar a responsabilidade dele a redefinir, se você sente que tem essa coisa, a redefinir o relacionamento. É importante de usar essas técnicas para ter o controle. Ele tem que sentir que você tem o controle do relacionamento. Ele tem que sentir que é você que decide e que se você fala para ele de redefinir o relacionamento, você precisa mostrar para ele que ele tem um... Se ele não é bem claro no relacionamento, ele pode te perder. Outra coisa, agora vamos lá no controle. E você realmente vai pegar o controle. Você vai falar para ele, hoje, eu que estou no controle, eu vou cuidar de você. você vai fazer nada. Eu que tenho 100% do controle de você. O cara vai surtar. Surtar. Se você pegar o controle, pode ser sexo, pode ser essas coisas, mas você que tem o controle do relacionamento. E hoje, eu vou cuidar de você. Você vai fazer nada. Eu que controlo. Outra coisa, vamos trabalhar o controle e a imaginação, você vai falar, eu tenho uma surpresa para você. Eu sei que você vai adorar. Você tem que programar o cérebro dele. Você vai adorar. Ele vai imaginar, ele vai ter, ah, essa mulher é diferente, ela pega o controle, ela que tem o controle do relacionamento, ele vai adorar. Agora, vamos lá noutra fase, frases que você pode usar nas fases para o companheirismo do relacionamento. O que você vai usar? Uma coisa que é muito importante é uma frase muito fácil de usar, mas que tem muito poder. Quando você sente que ele é um pouco estressado, que ele é um pouco triste, que ele tem um problema, você vai falar para ele, o que eu posso fazer para te ajudar? Deixa a responsabilidade dele a responder, mas você fala, o que eu posso fazer para te ajudar? Essa coisa, ele vai se sentir muito, muito confortável. ou tem uma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Ele vai se sentir confortável com você, ele vai sentir que você quer ajudar realmente a ele, sem impor, sem insegurança, sem força a ele a mandar, a pedir a sua ajuda. Eles são muito, muito, muito poderosos. Então, essas frases, você vai poder usar elas, você entendeu, e sempre usar a imaginação, o homem precisa, sem mostrar que você é 100% dele, então, ele tem que continuar a te seduzir, saber que ele precisa ainda te seduzir, você tem que criar conexão com essas frases e criar um pouco de insegurança, pouquinho, né? Se você vai demais nessas coisas, você vai perder ele, então, é um controle, sempre, ele só precisa sentir que você é bem com ele, muito bem, e que você quer investir dentro do relacionamento com essas frases, mas, que se ele não quer, você não vai estar disponível 100% do tempo. Tá bom? Eu espero que essas frases te ajudaram, se você pensa que essas frases podem ajudar, amigas, compartilha esse vídeo, me deixa nos comentários umas frases que você já usou, que você vai usar para o relacionamento, que você vai testar. Do meu lado, eu te desejo muito, muito felicidade, eu te vejo amanhã para um outro vídeo. Tchau! Tchau!